Quem sabe canta comigo assim Eu sou o seu amor Vou te abraçar Me aquecer no teu calor Meu bem, você chegou Me tirou da solidão Acabou minha tristeza Numa forte sedução Se hoje sou feliz Agradeço a todos vocês Esse amor é verdadeiro E me faz sentir prazer Eu te dou o meu carinho Com a pureza da paixão Te desejo eternamente Dentro do meu coração Nossas vidas se completam Como a lua e o sol Eu adoro pra você Simbora Clara Joga a mão pra cima, solta a voz Você já sabe que eu Vou te abraçar Me aquecer no teu calor Você já sabe que eu Sou o seu amor Vou te abraçar Me aquecer no teu calor